Coração quebrado, em pedaços, dividido, sem saber o que fazer Coração sem rumo, sem impulso, vai morrendo Pouco a pouco destruindo a própria vida Vida Entregue os pedaços pro teu Criador Ele sabe o que fazer Põe as peças no lugar de dar a vida E um novo coração Vem, torre do sangue limpo Vindo lá da cruz Pois eu sei que meu Jesus é o meu Redentor Pois Ele vive Também eu viverei Toda esperança voltou pra mim Pois os teus lábios sorrirão outra vez Outra vez Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais, com certeza, Ele fará Oh, entregue os pedaços Aqueles carros pro teu Criador Ele sabe o que fazer Põe as peças no lugar de dar a vida E um novo coração E um novo coração Vem, torre do sangue limpo Vindo lá da cruz Fui vida do Senhor Pois eu sei que meu Jesus É o meu Redentor Pois Ele vive Também eu viverei Também eu viverei Toda esperança Aleluia! Ô, contra-me Pois os teus lábios Poderam Outra vez, outra vez O meu coração se alegra No meu rio, a dor Grande é o Senhor e muito digno de te louvado